Qual que é o segredo pra tanto sucesso assim, pra um cara tá? Cara, foi como eu falei anteriormente, o segredo do sucesso eu não conheço, mas o do fracasso eu sei qual é, é você desistir. Então, o sucesso não tem segredo, o sucesso pra mim, na minha visão, é um percurso, é um caminho, ele não é uma chegada. Olha, cheguei no sucesso, não, o sucesso é o caminho, é a trilha. Então você precisa aprender com seus erros e com seus acertos, pra você alcançar aquilo que você almeja. Igual eu falei anteriormente também, não tem perdi dinheiro, deixei de ganhar e etc. Não, tem o aprendi. Quando você muda no seu vocabulário essa frase, essa palavra, em vez de perdeu para aprender, muita coisa vai mudar na sua realidade. Então, todo mundo que compra curso hoje na internet fala, pô, eu só perdi dinheiro que eu comprei aquele curso daquele fulano, daquele ciclano. Ó, eu fiz um tráfego aqui, o Facebook Ads, perdi dinheiro. Não, quando você mudar essa palavra de perdi para aprendi, o seu jogo vai mudar, a sua visão vai mudar, o seu futuro vai ser mudado por causa dessa palavra. Então, quando eu comecei a mudar de prendi, de perdi para aprendi, a coisa ficou diferente. E o que você pode falar pro pessoal que tá querendo começar no mercado digital? A galera que tá começando no mercado digital, o que quer começar no mercado digital? Primeiro ponto que eu falei lá atrás, aprenda a vender. O que vai te deixar rico hoje, não da noite pro dia, vai ser aprender a vender. Aprende vender, se você aprender... E detalhe, tem muita gente que vai falar provavelmente assim, ó, vender é dom. Pô, já ouvi milhares de pessoas falando, ah, eu não tenho dom da venda, você é vendedor, você já nasceu... Não, vender não se nasce aprendendo... Você não aprende vender assim da noite pro dia, você nasce com essa veia vendedora, não. Vender, você aprende, independente da sua idade. Aprendeu vender, pronto, você já pode começar na internet. Porque na internet o que dá dinheiro é vender alguma coisa, tá? E pra quem vai começar no digital, comece como afiliado. Hoje o mercado é de aprendizado mais rápido é o de afiliado. Mas assim que você tiver uma oportunidade de lançar o seu próprio produto, lance. Nem que for o PLR. Eu gosto de falar de PLR. Por quê? Porque, cara, PLR hoje é a forma mais barata de se tornar produtor. Sabia dessa? Não. Lembra que eu falei lá que o Rafa, meu primeiro sócio, fez o produto físico encapsulado? Era R$25 mil. Hoje você tinha que investir R$25 mil pra fazer o produto de cápsula? Hoje não. Um PLR com R$3 mil você faz um produto. Entendeu? Já com produto, o entregável, com página de vendas, com vídeo de vendas, com locução, tudo da famosa VSL. R$3 mil você deixa um produto pronto para o outro lugar. Hoje o caminho é esse, é entrar pro mercado de cabeça. Aprender estratégias de vendas. Aprender o produto, o seu custo. Exato, cara. O grande segredo do ganho, tô falando aqui de faturamento, está em ensinar alguma coisa. Todo mundo que ensina algo, ganha mais. Todo mundo que ensina alguma coisa, ganha mais. Tá? PLR dá dinheiro? Muito. Tráfego direto dá dinheiro? Bastante. Mas quando você tem um conhecimento ensinável e você monetiza isso, aí você descobriu a chave dos milhões. Tchau, tchau.